Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje um tempero caseiro fácil e prático para você ter aí na geladeira da sua casa temperar sua comidinha rápido e prático. Então vamos lá aprender? Bom, para começar eu vou preparar aqui no meu no mixer, mas se você quiser pode ser processador, liquidificador, o que você tiver disponível na sua casa. A gente coloca a cebola, lembrando que as quantidades do que eu usei ficam aqui na descrição do vídeo no YouTube, é só você ir lá e conferir, tá bom? Então eu triturei muito bem até formar uma pastinha bem líquida, depois eu coloco o alho. Esse meu alho eu comprei congelado, descongelei só a parte que eu vou usar, ele já vem assim descascado, é ótimo, porque aí sua mão não fica cheirando o alho e rende bastante, dura bastante tempo, tá? Então eu vou processar junto, tampa e bate, até ele ficar totalmente moído, liquidinho, como a cebola também ficou, tá? Depois que você processar totalmente o alho e tudo mais, se você quiser ir colocando aos poucos, pode ser também, eu coloquei um pouquinho de salsinha e cebolinha, que eu gosto bastante, mas se você não quiser, ou gostar de outro tempero, pode colocar o que for da sua preferência. Como eu falei pra vocês, eu fui colocando aos poucos as coisas, e aí por fim a gente coloca o sal. O sal varia conforme sua necessidade, eu coloquei cerca de meia colher de sopa pra ser pouco, porque aí a gente acerta o sal na hora do preparo do alimento, tá? Então tampa, processa, bate bem, até ele ficar assim, ó, fica parecendo um purêzinho, né? E agora a gente vai guardar num pote. Eu vou guardar nesse meu pote, que ele fecha hermeticamente, se você quiser pôr num de vidro, pra que o pote não pegue cheiro do alho e da cebola, pode ser também, tá? Tá? Fica à vontade. E depois de batido, é só armazenar na geladeira, tá? E como você vai fazer? Coloca na geladeira, usou, volta pra geladeira. Simples, fácil, prático e olha como fica, parece um purêzinho. E é ótimo pra temperar a sua comida. Então se você gostou da receita de hoje, já deixa um like aqui embaixo, comenta aqui embaixo como você faz seu tempero caseiro, que eu quero saber, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!